Mostra os treinadores também. Vidal, lançamento, Xuxa, golaço! Gol do Botafogo! E que golaço de Xuxa! De primeira botou essa bola na gaveta! Pisou na bola, devolve com o Felipe solto. Xuxa, recebe, vem a marcação à sua frente, passa enrasante, Salatiel no jogo de pivô. Olha a chance de mais um! Defesaça do Dida! Deu sobra, o chute do Jean Victor explode na marcação. Divide o do jogo, vamos para a cobrança de escanteio. Vem fechada de novo, desvio de calcanhar! Gol de Bruno Michel! É do Botafogo! Dentro da pequena área, depois do desvio no primeiro pau, Bruno Michel, tranquilo, para colocar essa bola no fundo da rede! Jean Victor na cobrança, com a perna esquerda. Com efeito, gol de Ericsson! É do Botafogo! O zagueiro dentro da área, só tocou para o fundo da rede, tira! No meio do... Jean Victor! Vai para a bola com a perna esquerda, enche o pé! Dida em dois tempos, faz a defesa! Obrigado por então!